Conor McGregor foi nocauteado por Dustin Poirier e assim Dana White perdeu a sua maior isca para trazer de volta a Habib Nurmagomedov. Será então que o presidente do UFC vai perder numa só tacada os dois lutadores mais rentáveis da história do MMA? E o Diamante, contra quem vai disputar o cinturão vago uma vez que o russo não deve voltar? Charles Dubronx, Michael Chandler, Nate Diaz? Bom, vou tentar responder todas essas perguntas nesse vídeo aqui. Primeiro sobre Habib, fui tapeado e confesso que passei esse erro adiante aqui pra vocês, perdão. Apesar de 20 anos de curso garotiei, tomei a versão do Dana White como verdade absoluta e não considerei que o resultado da famigerada reunião pudesse ser o promotor de luta jogando pra galera usando a opinião pública a seu favor pra pressionar ainda mais o russo. Tanto que quando Habib falou pela primeira vez sobre, ficou bem claro que esse era o caso porque ele seguia sem nenhum interesse no retorno. Ontem, depois do UFC 257, o Dana White praticamente jogou a toalha. Primeiro disse que com a derrota do McGregor, a chance do Habib voltar não era boa. E até confessou que o Habib sempre manteve a posição de aposentado e era ele que forçava a barra por mais uma, pra tentar o 30-0. Acho eu que Habib nunca mais pisa num octógono? Não, eu tenho certeza que em algum momento a natureza chama e ele volta. Só não vai ser agora pra defender de novo o cinturão contra o Dustin Poirier. Ele de fato vai deixar o objeto vago. Mas sei lá, em um, dois anos, se pintam rosto novo, um campeão incontestável, a coceira vai ser insuportável e ele tem apenas 32 anos. Mas vamos lá, seguindo em frente sobre Conor McGregor. Concordo com o Dana White que quando o cabra chega a bordo de um iate de 25 milhões de reais, a fome, a gana não é mais a mesma do início da carreira. Se a grande motivação sempre foi financeira, um cara com patrimônio de quase 100 milhões de euros não levanta da cama. Qual é a outra motivação? Venceu o Habib? Não vai rolar. Ser campeão? Duplo campeão? Ele já foi. McGregor disse que pela primeira vez não se sentiu mal com uma derrota, tava de boa. E é claro que ter as vidas dos bisnetos equacionadas tem a ver com isso. Então agora o cara tem que olhar pro espelho e pensar. Ah, abandono a vida de luxo e volto a treinar psicopaticamente ou digo adeus ao MMA. Na coletiva de imprensa sentiu McGregor com vibração baixa e meio resignado. Mas o discurso foi de reagrupar, lutar mais vezes, ganhar quilometragem. Guardem essa informação. Num primeiro olhar, as duas opiniões mais importantes no momento são do Dana White, claro, e do Dustin Poirier que obrigatoriamente estará na disputa pelo cinturão vago. O presidente, quando perguntado se Dustin Poirier vs Michael Chandler era a luta que fazia sentido, respondeu sim, é. Mas o diamante na coletiva de imprensa também foi taxativo, garantiu que a sua próxima luta não será contra o Chandler. Disse até que prefere não lutar mais e vender o seu molho de pimenta do que fazer isso. A lógica é simples, ele considera muito injusto o cara chegar agora do Bellator, vencer um cara que o Poirier já bateu, o Dan Hooker no caso, e disputar o cinturão. Poirier, então, disse que só topa lutar com três pessoas. Conor McGregor, a revanche, Nate Diaz, ou seja, duas lutas extremamente rentáveis, e Charles Dubronx, um cara que, assim como ele, tem mais de 20 lutas na empresa e vem de boa série de vitórias. Diaz já se animou, disse no Twitter que está treinando pra dar uma surra no Poirier. Lembrando que eles se enfrentariam no UFC 230, até o Poirier se lesionar. Charles Dubronx, também no Twitter, agradeceu pelas palavras e disse que encontra o diamante em breve. Pra terminar, Conor McGregor já detalhou quais ajustes faria para a trilogia, lembrando que está um a um entre ele e o Poirier. Vamos lá, Dona White não pode obrigar o Poirier a enfrentar o Chandler, e nesse caso, como não é a luta mais rentável, nem tentaria. Depois, vocês precisam entender o seguinte, perder o Habib é péssimo, perder ele e o McGregor juntos é desastroso, então vocês podem ter certeza que o plano será o mais inclusivo possível para com o irlandês. Aí vai depender como está a cabeça dele. Vocês lembram que o McGregor pensou o Donald Cerrone quando poderia facilmente ter pensado o Justin Gaeth ou o Tony Ferguson? O motivo ali foi que ele vinha de derrota e escolheu o cara que ele tinha mais chances de vencer. Simples, recobrar a autoestima. Ele pode muito bem estar surpreso com o que o Poirier ofereceu dessa vez, e preferir, de repente, fazer a trilogia com o Nate Diaz antes. Nesse caso, é Dustin Poirier vs Charles Dubronx pelo cinturão vago, Conor McGregor vs Nate Diaz 3 e Michael Chandler vs Justin Gaeth. Agora, se o McGregor bater o pé e disser eu quero a revanche imediata com o Poirier, acreditem, ele será atendido. Segundo o Dana White, o UFC 257 foi o segundo ou terceiro maior pay-per-view da história da empresa, então ele contra Poirier 3 já começa grande. Aí teríamos Dustin Poirier vs Conor McGregor 3, Charles Dubronx vs Michael Chandler e Justin Gaeth vs Nate Diaz, talvez. Pra mim, vai acontecer um desses dois cenários, e sim, a força comercial do McGregor será o fiel da balança. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pra Conor McGregor, Charles Dubronx, Habib, Dustin Poirier, Nate Diaz? Faz sentido essa minha narrativa pautada aí no interesse da empresa ou vocês veem algo completamente diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra ser membro do clube do Sexto Round, é só clicar no botão azul Seja Membro ou no primeiro link da descrição aqui embaixo. Você concorre a 6 camisas em janeiro, a boneco do Brock Lesnar, a luva autografada da PFL, e também participa de todo o nosso conteúdo. Inclusive, amanhã vai ao ar o podcast do Sexto Round e os membros vão participar dele. Aliás, quem for membro, fica ligado na aba Comunidade que eu vou fazer uma pergunta ali pra vocês. Fechado? Nesse mesmo UFC 257, eu soltei três resenhas. Eu falei sobre a derrota da Amanda Ribas pra Marina Rodrigues, essa vitória do Dustin Poirier sobre Conor McGregor e a estreia do Michael Chandler. Os três links vão aparecer aqui do lado, se não couber, em algum outro lugar aqui na tela, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.